Bom, vem a família que chega, dá um like. Tudo bem com vocês? A Larinha tá escondendo o dente. E vocês vão fazer o que, hein? A gente vai pro lugar bem especial. Um lugar especial. Um lugar surpresa. Uma surpresa? Maravilha. Olha. Olha a câmera. Olha aqui, ó. Oi, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Esse aqui é o quadro que eu tô vendo. Deixa o like e se inscreve no canal se você já sabe pra onde a gente vai. Coloca nos comentários, não é, pessoal? Oi, Ash. E o que você tá afrontando aí, menino? Eu vou pegar esse pé e vou comer esse pé, esse pé, esse pé. Quanta mulher em cima desse menino. Quanta mulher em cima desse menino. Quanta mulher. Eu vou pegar esse pé. E eu vou pegar esse pé. E eu. Olha lá, gente. Eu beijando. Ai, 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 ai. Conta, gente. Quanta mulher. Eu vou pegar esse pé. Eu não. Eu não. Eu não. a gente tá dentro do carro agora a gente vai lá para o lugar onde a gente vai fazer a minha festa a festa de aniversário da Larissa e do Lyon a gente vai brincar de um jogo que jogo é esse é um jogo que a gente precisa alguém fala uma cor de que que a gente tá vendo depois a gente precisa adivinhar a cor o que que a pessoa tá vendo é isso por exemplo falar verde aí a pessoa pode estar vendo uma árvore é isso pode estar vendo um mato pode ver algum objeto gente vamos logo porque eu tô apressada né eu começo branco o carro acertou o que eu não vou é quem acerta é quem fala azul ela falou azul o fio eu vejo com meus olhos uma cor cinza acertou é o muro a lara falou vai vermelho vermelho telhado a roupa da lara é isso que eu ia falar deixa eu ver deixa eu ver o que que tem aqui que agora tem pouca coisa o muro acertou eu tinha falado azul 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 a placa a placa não o muro aqui na frente olhe para o alto o céu avô falou avô falou avô falou vai eu vejo com meus olhos eu vejo com meus olhos meus olhos eu vejo com meus olhos uma cor laranja um negócio aqui parede ele está no lugar especial a gente tá perto do lado tá chegando já chegou na verdade tá na rua quem vai lá buscar a chave com a moça eu lá então cuidado tem cachorrão hein olha lá olha ela aqui ó tem uns cachorros bem grandão chegamos olha que lugar incrível pessoal e o que vocês acharam aí eu achei uma manga eu acho essa coisa estranha eu achei uma manga você não sabe o que que é não olha essa manga em forma de coração olha que bonita isso daí se chama tamarindo quer experimentar ele é azedo eu não sei mas não é a iza achou olha que lugar aqui vai ter um lugar de matura um lugar bem grande né porque ele é bem grandão tá cheio de manga pessoal tem uma gangorra tem um escorregador tem um balanço e tem esse gira gira vôo que é um olho embora eu digo farinha com a moça eu vou pegar aqui desco eu vou pegar eu acho que ele vai ter uma menina eu vou pegar aqui umAndi A gente vai cair, eu vou 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 morrer, eu vou brincar também. Olha só pra cá. Olha só pra cá. Tem grande lado. Ela tá alugue. Olha aí. Olha aí. Gente ta indo, olha a pesquisa também. Olha aqui gente, eu estou fazendo bota. Mais alto. Tá bacana, tem que eu botar aqui. quem quer entrar na piscina olha pessoal, o que eu aprendi a fazer agora a Larinha e a Isa, vai, um, dois, três e... olha o cala bonita eita, você derrubou, meu tô comendo Larinha está desenhando um tablet magnético que ela ganhou do time não apaga agora, vamos ver apagou é bem divertido, né? olha gente, eu também tenho um igualzinho dela e a minha brincadeira surpresa é... isso é piscina de bolinha então vamos lá agora as meninas vão encher cadê? conseguimos gente, conseguimos encher não foi a gente, minha mãe é elas vão brincar aqui na piscina tem que colocar as bolinhas pra dentro porque não tem mais bolinha lá direito mas tem que pôr e depois brincar de chão meia cor depois vão brincar de chão é lava, né? o que vem aqui? uuuh uuuh bobó jogando as bolinhas aqui bobó jogando as bolinhas aqui ahhh aeeeeyyy aee... guerra uuuh a Renatinha chegou Seguinte, já é muito tarde Os meninas já estão aqui com soninho Preparadas pra dormir E aí é o seguinte, hein Quietinhas aí, sem barulho Não é pra ficar conversando, tá Vou apagar a luz, vou sair E vocês ficam bem quietinhas, combinado? Boa noite, beijinhos Tchau, tchau Oh, vamos brincar Vamos, 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 vamos Beijinho Tchau, tchau, tchau E aí, gente E aí, gente Tchau, tchau